Senhor, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda, por favor, por favor, a minha tia, ela acabou de cair na cozinha, eu preciso de um homem assim, forte igual você, que me ajuda a levantar ela, por favor, rapidinho, não, por favor, é urgente, é urgente, sério, entra aqui comigo, por favor. Ai, já, por favor, ajuda aqui, olha só na tia, 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 pelo amor de Deus, acorda, eu trouxe um homem pra você, acorda, acorda, pra você ver. Ai, que homem feio, cara, ó, é o terceiro homem feito, você traz dois pra me ajudar. Ah, que isso, eu paro pra ajudar, ainda vocês vêm me encaixar? Ah, vai se loucar. Mas você é muito feio, cara, é muito feio. Vai, vai, vai. Você tá muito exigente, tia, é o melhor que eu pude, é o melhor que eu pude.